E aí pessoal, hoje vamos falar sobre pontuação, que eu percebo que é um critério que as pessoas erram bastante e tem muita dúvida. Vamos lá? Então primeiramente, o que seria o sinal de pontuação? É a vírgula, os dois pontos, o ponto e vírgula, o travessão, as aspas, esses são os sinais de pontuação, certo? Porque se o texto não tiver pontuação, ele fica até difícil de ser compreendido. Então a pontuação ajuda na compreensão e na coesão do texto, né? Primeiro vamos falar aí sobre a vírgula, que eu acho a principal, é o sinal de pontuação que as pessoas têm mais dúvida. A vírgula, ele é uma pequena pausa dentro de um texto, certo? E tem algumas regras que a gente vai ver que são obrigatórias, que necessariamente eu tenho que usar vírgula. Então vamos ver esses casos aí. Primeiramente, separar elementos dentro de uma relação, quando você vai enumerar. Esse aí eu acho que a maioria das pessoas fazem, né? Então ó, a nossa empresa está contratando, vai começar a enumeração, engenheiros, economista, analista de sistemas e secretárias. Lembrando que antes desse E na enumeração, não precisa de ter vírgula, certo? Outro exemplo aqui. O apartamento tem três quartos, vai enumerar. Sala de visitas, sala de jantar, área de serviço e dois banheiros. Mesma coisa sem vírgula antes do E. Agora, a gente tem que ver que dependendo do caso, se eu for usar várias vezes a letra E, que aí no caso vai ficar enfático, aí é necessário usar vírgula antes de cada um desses E's. Vamos ver o exemplo? Rodrigo estava nervoso, andava pelos cantos, vírgula, E gesticulava, vírgula, E falava em voz alta, vírgula, erria, vírgula, erroia as unhas. Então esse E é um E pra frisar, que funciona como se fosse a vírgula. Então nesse caso, como tem vários E's, que é proposital, né? Um estilo aqui, aí a gente vai usar a vírgula antes de cada E. Agora um outro caso aí, gente, que é isolar o vocativo. O que que seria o vocativo? Vocativo é a mesma coisa que chamamento. É como se você chamasse alguém. Lembrando que eu posso usar o vocativo no início da frase, no meio ou no final. Geralmente é um nome de pessoa, ou então um pronome de tratamento, né? Olha o exemplo. Cristina, desligue já esse telefone. Cristina, vírgula, desligue já esse telefone. Então Cristina, que é o meu chamamento aí, vocativo. Outro exemplo. Por favor, Ricardo, venha atender meu gabinete. Então esse Ricardo pode vir no meio, não tem problema. Mas você imagina a voz, ó. Por favor, Ricardo. Você imagina a voz, ó. Vocativo, chamamento. Nesse caso a vírgula é obrigatória. Vamos ver aí outro caso. Que é o caso de isolar o aposto. Um dos apostos que nós temos é o aposto explicativo, que é o mais comum. Aí esse aposto explicativo é um termo que é usado para explicar o que foi dito na oração anterior. E tem que vir entre vírgulas. Aí eu vou até dar uma diquinha para vocês. Sempre que vocês quiserem saber se o termo está sendo usado corretamente entre vírgulas, você retira aquele termo da frase. A frase toda. Se você retirar tudo que está entre vírgulas da frase e ainda assim a frase continuar com sentido, quer dizer que a frase foi usada corretamente entre vírgulas. Serve tanto para aposto ou para qualquer outro termo que venha entre vírgulas. Diquinha, ó. Dá a vez aí para vocês. Vamos ver o exemplo aqui do aposto. Dona Sílvia vírgula. Aquela mexeriqueira do quarto andar vírgula. Ficou presa no elevador. Então esse termo, aquela mexeriqueira do quarto andar, está explicando quem é Dona Sílvia. Vamos retirar essa frase? Todinha. Dona Sílvia ficou presa no elevador. Perceba que a frase ficou correta. Ficou com sentido. Mesmo eu tirando todos os termos. inclusive as vírgulas, né? Outro exemplo. Rafael, vírgula, o gênio da pintura italiana, vírgula, nasceu em Urbino. Então esse termo, o gênio da pintura italiana, que está explicando quem é Rafael, ele vai vir entre vírgulas. E eu posso tirar, Rafael nasceu em Urbino. Então percebam que esse termo que vem entre vírgulas é um termo a mais, né? É um termo acessório, é um termo que vem a mais e não faz diferença na frase. Outro caso aqui, gente, do uso da vírgula. Isolar palavras e expressões explicativas. Então isto é, ou melhor, aliás, por exemplo, a saber. Então são termos que a gente vai usar com vírgula aí. Olha o exemplo 1. Gastamos 5 mil na reforma do apartamento. Isto é, aí se isto é entre vírgulas, tudo que tínhamos economizado durante anos. Perceberam? Então isto é, é um termo explicativo. Outro caso aí. Isolar o adjunto adverbial. O que é adjunto adverbial? É aquele adjunto que vai denotar uma circunstância. Que pode ser uma circunstância de lugar, por exemplo, na fazenda, campo, alegre, vírgula. Pode ser uma circunstância de tempo, no dia seguinte, vírgula. Pode ser uma circunstância de modo, infelizmente. Então sempre que denotar uma circunstância, que sintaticamente a gente chama de adjunto adverbial. E morfologicamente de adverbio. Então quando for essas expressões a gente vai usar a vírgula. Então olha o exemplo 1. Lá no sertão, vírgula, está dando uma circunstância de tempo. As noites são escuras e perigosas. Outro exemplo. Ontem à noite, vírgula, dando uma circunstância temporal. Fomos todos jantar fora, perceberam? Agora outro caso aqui que é importante a gente colocar. Isolar elementos repetidos. Então esse elemento repetido é de propósito, gente. É para frisar. Então olha lá. O palácio, vírgula. O palácio está destruído. Então é para frisar a gente põe uma vírgula. Estão todos cansados, vírgula. Cansados de dar dó. Então é um estilo usado aí para frisar, de propósito aí. Vamos ver mais um casinho aqui. Isolar nas datas o nome do lugar. Então quando vai escrever um e-mail, uma carta, que vai colocar lá em cima, né? São Paulo, vírgula. 22 de maio de 1995. Roma, vírgula. 13 de dezembro de 1995. Então para separar o local da data, nós vamos usar a vírgula aí. Agora a gente vai ver aqui outro caso. Isolar as orações coordenadas, exceto as introduzidas pela conjunção e. Vamos lembrar quais são essas orações coordenadas? Nós temos a oração coordenada aditiva, que a gente pode usar como também, mas também. O próprio e, mas o e não tem vírgula. Explicativa, a gente põe o pois, o porquê, o que, a conclusiva que a gente usa logo, o portanto, o então. A gente também tem alternativa, ou, ora. Então em todas essas, a gente vai utilizar aí antes dessa conjunção. E lembrando, o pessoal fica com dúvida. Eu uso depois do mas, depois do porém ou antes? Se você iniciar a frase, logo, vírgula. Se inicia a frase, eu coloco depois. Se a frase é longa, aí se tiver no meio, a gente põe antes. A menina está cansada, vírgula, mas foi trabalhar. Então se está no meio, antes. Se está iniciando a frase, mas, vírgula. Ok? O pessoal tem dúvida nisso aí. Então vamos ver o exemplo 1 aí. Ele já enganou várias pessoas, vírgula. Logo, não é digno de confiança. Então antes de logo aí, porque está no meio da frase, a gente coloca antes. Dando uma ideia aí de conclusão, né? Exemplo 2. Você pode usar o meu carro, mas tome muito cuidado ao dirigir. Então vírgula, mas, antes do mas, aí dando uma ideia aí de oposição. Certo? Vamos ver aí outro caso aí da vírgula. Indicar a elipse de um elemento da oração. Então olha o exemplo. Foi um grande escândalo. Às vezes gritava. Outras vírgula. Estrebuchava como um animal. Percebam que houve uma elipse. O que é elipse? Uma omissão de um termo. Então para eles não falar o termo gritava de novo, às vezes gritava, outras vírgulas estrebuchava. A gente fala outras vezes gritava, outras vezes estrebuchava. Para não falar o termo vezes de novo, usou a vírgula aí para substituir. Então esse é o caso de elipse. Outro caso aí. Não se sabe ao certo. Paulo diz que ela se suicidou. A irmã disse que foi um acidente. Então para não falar a palavra disse, a gente substitui por vírgula. Então na omissão de uma palavrinha a gente pode usar a vírgula aí. Então interessante nesse caso. Outro aí. Para separar o paralelismo de provérbios. Provérbios são ditados populares. Então para a gente dividir a gente coloca, ó. Ladrão de tostão? Vírgula. Ladrão de milhão. Ouvir cantar o galo? Vírgula. Sem saber onde. Então para dividir esses ditados populares a gente pode colocar a vírgula. Outro caso aqui. Após a saudação em correspondência. Então na hora que você vai despedir numa correspondência, né? Num e-mail. Você coloca com muito amor vírgula na outra linha. Fulano de tal. Respeitosamente vírgula. Fulano de tal. E aqui a gente tem até a diferença do respeitosamente e do atenciosamente, né? Respeitosamente se alguém tem um cargo acima do seu. Atenciosamente que geralmente geral ou para o mesmo cargo ou para o cargo abaixo, né? Só uma curiosidade aí. Outro caso. Isolar as orações adjetivas explicativas. Então, o que é a oração adjetiva explicativa? É aquela que geralmente vem introduzida pela oração que. E é como se fosse um aposto explicativo. Que a gente faz uma explicação generalizada. Então, ó. Marina vírgula. Que é uma criatura maldosa. Então eu estou fazendo uma oração adjetiva explicativa. Explicando quem é Marina. Marina puxou o tapete de Juliana lá no trabalho. E a diquinha que eu posso tirar as vírgulas que eu já tinha falado para vocês, ó. Marina puxou o tapete de Juliana. Então essa oração adjetiva explicativa funciona como um aposto, ok? Outro exemplo. Vidas secas, que é um romance contemporâneo, foi escrito por Graciliano Ramos. Então esse que é um romance contemporâneo, que está vindo aí entre vírgulas, está explicando que é Vidas secas, certo? Então eu posso retirar da frase, ó. Vidas secas foi escrito por Graciliano Ramos. Agora vamos aí ao último caso da vírgula. Isolar orações intercaladas. Então ó, não lhe posso garantir nada, respondi secamente. Aqui é como se fosse num diálogo, que você quer colocar o que a pessoa falou, o que a pessoa respondeu, aí a gente pode usar a vírgula. Não lhe posso garantir nada, vírgula, respondi secamente. O filme, vírgula, disse ele. Esse disse ele está no meio, aí tem que ser entre duas vírgulas. É fantástico, mas eu poderia falar assim. O filme é fantástico, vírgula, disse ele. Então se está no final, uma vírgula. Se está no meio, a gente vai usar duas vírgulas. Agora, para finalizar, gente, eu vou falar para vocês casos em que a vírgula é proibida. Quando eu não posso usar a vírgula. É importante saber os casos que eu posso, mas é interessante saber quando é proibida. Eu não posso usar para separar sujeito do predicado, que é quem pratica a ação do seu verbo. Por exemplo, a Lívia, vírgula, comprou uma bolsa. Comprou uma bolsa. Eu não posso, Lívia, vírgula, comprou uma bolsa. Eu não posso separar o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. Então eu não posso falar, Lívia comprou, vírgula, uma bolsa. Então sempre antes de colocar vírgula, percebam quem é o sujeito da oração. E lembre-se que não posso separar sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento e nem o nome do seu complemento. Por exemplo, tenho necessidade de ajuda. De ajuda não é um complemento do nome necessidade? Então eu posso dizer sim, tenho necessidade, vírgula. De ajuda, não posso, porque é uma proibição. Então fica a dica aí, pessoal, e até a próxima.